Programa VIP, oferecimento, Unimed Cuiapá, cuidar de você, esse é o plano. Oticans Paris Vision, Goiabeiras e Pantanal Shopping. Sou, sinta sua alma, um empreendimento vanguard. STR ar-condicionado, o clima quem faz é você. FAIP, a diferença na formação profissional. Hoje no Programa VIP você acompanha um lançamento muito especial de mais uma ótica Paris Vision. Desta vez, exclusividade Ray-Ban. Quem acompanha o Programa VIP certamente já me viu entrevistando. Eduardo Garcia, arquiteto e Mia Mônaco, empresária. Além, claro, das entrevistas, nós temos uma amizade de muito tempo, muito além das câmeras. Então é sempre muito bom entrevistar amigos. E quando eu digo assim, amigos, porque tem admiração, tem carinho, tem amor. E aqui a Paris Vision é também um reflexo disso, porque Eduardo e Marlene são empresários que prezam pelos seus clientes. Os clientes se tornam amigos, eles se preocupam. Hoje mesmo eu ouvi um primo me dizendo do Eduardo que ele faz um atendimento diferenciado, ele vai até a casa da pessoa se precisar, até a empresa. E nesse mercado, a Mia, ela trabalha muito também com foco em atendimento. Esse atendimento diferenciado, personalizado, não só interesse comercial. Ele é o que vale, é o que interessa hoje em dia nessa concorrência tão louca. É verdade, eu acho que isso é o grande... Sempre foi, né? Sempre o atendimento, o ser humano sempre foi algo muito importante para a empresa. E eu acredito que isso a gente encontra muito nas empresas da Marlene e do Eduardo. E não é diferente aqui na Paris Vision. E um grande empreendimento de muito sucesso. E sem dúvida nenhuma, acho que atendimento faz toda a diferença no mercado de luxo, principalmente. Eduardo, você que é um apaixonado por óculos, raibão, então é uma loucura. Minha amiga, eu ainda não olhei, mas eu estou com medo. Porque eu realmente desacertou, eu sou apaixonado por óculos, tenho vários óculos, raibão principalmente. E tenho medo de entrar ali, porque eu sei que vou comprar alguma coisa. Quem ama óculos, gente, não consegue ficar com... a gente tem que ter uma dúzia. Não tem jeito. E cada vez... o raibão é uma marca de excelência, né? E a qualidade dele é muito boa. E os modelos são fantásticos. Cada vez que você vê um óculos novo, você quer ele para você, não tem jeito. É de estilo, elegância. É uma... fala muito sobre você. Eu acredito que tudo que você coloca, porque faz parte da sua imagem. E a sua imagem vende, a sua imagem precisa vender. Então nós, como empresários, você é arquiteto, estamos tanto inseridos em tantas coisas no mercado. Isso é uma coisa importante, porque a gente preza por produtos de qualidade. Exato. Né? Então, sensacional a loja, exclusiva, raibão, maravilhosa. Raibão clássico, né? Então, imagina, não tem erro. O que eu percebo é que é um óculos leve. A gente que cada vez mais, que tem essa preocupação com leveza, com saúde, tem tudo a ver. Ele é muito gostoso, é prático de usar, é leve, como você falou. Então, top, tudo de bom. Agora tem que mostrar, gente, que a gente vai ter que recuar aqui. Vamos para trás. Porque tem um trenzinho passando. A gente está no Goiabeira Shopping, época de Natal. Tchau. Gustavo e Milena são clientes óticas Paris Visos. Hoje prestigiando esse novo espaço, que tem o Raiban como protagonista. E eu já descobri antes da entrevista, gente, que esses dois óculos aqui são dele. Me conta essa história. Não deu nenhum presente para a esposa. Não, são três. Um é dela, um era meu e um era um sonho antigo. Então, enfim, aquele que você nunca compra, nunca compra, é hoje. É um pouco diferente. É. Um marronzão, mas é... Ele usou mais um pouquinho. Ele saiu um pouco da linha, sabe? Ele é mais clássico, ele pegou um mais tartaruga. Coisa que ele nunca ia comprar e sempre quis. Achei fantástico. Para vocês, o que Raiban tem de tão especial? Ah, Raiban é a velha história do Bombril, né? Na verdade, é a palha de aço, não o Bombril. É o sinônimo de óculos perfeito. É sensacional. Para você, Milena. Ah, eu acho que Raiban tem história. História de qualidade. É um grande clássico. Então, você fala assim, eu tenho um Raiban. É como se você tivesse parte desse clássico, sabe? Eu acho que Raiban, ele veste qualquer idade, veste qualquer pessoa. Ele se encaixa em tudo. Então, é sempre bom ter um Raiban na sua bolsa. Eu tenho uma percepção, assim, que parece aquele dia que eu estou meio desanimada, que eu olho no espelho e não estou, assim, me achando muito legal. Eu coloco um óculos, parece que eu transformo em outra pessoa. Te dá um upgrade, né? Você fica, uau, eu estou gata. Ele é fantástico. Tiago é um super parceiro das óticas Paris Visor. Ele representa marcas como Dior, Fendi. São marcas que o nome já diz muito sobre elas. Como é para você fazer parte da história do Paris Visor, trabalhar com o Eduardo e Marlene há tanto tempo e fazer parte também do coração aqui do Cuiabã? Não, para a gente é uma honra participar desse momento, né? Da abertura de mais uma loja. A gente acompanha o crescimento da Paris Visor, da Bambu como um todo. Esse trabalho fantástico que o Eduardo e a Marlene fazem. E é um prazer trazer para Cuiabã grandes nomes internacionais, né? São grifes consagradas e que o público cuiabano gosta e prestigia. E a gente acaba fazendo uma parceria bem bacana aí. Tiago, é interessante que óculos, eles são sempre essenciais. Outras peças, você até muda algumas coisas, mas óculos é até recomendado pela saúde. Até o médico recomenda óculos, porque ainda mais aqui em Cuiabã, que a gente tem incidência solar. E esses dias entrevistando uma dermatologista, ela disse até mesmo de câncer em volta dos olhos, nessa pele. Então, o óculos, ele precisa ser de uma boa qualidade para que essa proteção seja alcançada. Sim, com certeza. É um acessório que envolve moda, principalmente no nosso caso, que a gente está falando de grife. É um mundo dinâmico hoje, é o fast fashion, que é a moda rápida, né? E agregando isso, claro, com uma qualidade para poder atingir essa parte de saúde visual. Então, é um mercado muito gostoso de trabalhar. A gente consegue fazer esse mix de saúde e moda e está sempre buscando trazer sempre o que há de mais novo, o que há de mais tecnológico, tanto para a saúde como na parte da moda. O que há de mais tecnológico? Bom, o que há de mais tecnológico hoje nas lentes são as lentes digitais, né? Pensando em receituário, que são os óculos de grau. E na parte de solar, são materiais, matérias-primas cada vez mais nobres, como titânio, fibra de carbono, que a indústria está sempre inovando, buscando melhorar para melhorar peso, melhorar a durabilidade. É uma coisa que o mercado não para, é dinâmico mesmo. É interessante porque cada rosto tem uma simetria e o óculos tem que combinar. Então, nós temos diversos modelos e sempre a cada coleção mais modelos. Ou seja, a criatividade não para nunca. Eu fico impressionada. Não para. A gente acompanha um pouco dos designers, os italianos, são todos fabricados na Itália. E a gente tem sempre uma surpresa positiva, né? Acaba uma coleção, você fala, nossa, não tem mais o que essa turma inventar. E vem uma coleção mais bonita ainda, sempre com mais inovação. Então, é como você falou, não para. É uma coisa que está sempre nos surpreendendo, positivamente. Graças a Deus. E o bom é que o que acontece no mundo está aqui em Cuiabá, na Paris Vision. Aqui. Hoje o mercado é globalizado. Não tem mais essa de, ah, eu vou comprar fora, quando eu viajar. Eu te falo que, nossa, eu trabalho na multinacional. Então, o mesmo lançamento que hoje a gente tem na Itália, a gente tem em São Paulo, tem em Cuiabá, tem no mercado como um todo. Então, vale a pena prestigiar as empresas daqui que investem, porque você vai pagar o mesmo preço e vai ter o mesmo lançamento. Então, vamos prestigiar os Cuiabãs, né? Alessandro e Carolina são clientes aqui, claro, mas também são amigos de Marlene, do Eduardo. O Alessandro tem já uma história com o Eduardo já há muito tempo. Eu até já ouvi dizer que é você que ensina o Eduardo a jogar. Mas ele acha que ele sabe tudo. E a Carolina eu conheço. Cisinhas, né? Cisinhas, assim, uma coisa meio de adolescência. Eduardo, ele é um empresário que é dedicado, que você tem essa admiração pela determinação, porque eu percebo ele sempre inventando moda. Então, Ana, o Eduardo é um grande amigo, né? É um empresário de sucesso. É tudo que ele busca, ele conquista, ele vai à frente, né? E é um grande aluno do pôquer, entendeu? Gosto muito dele e desejo muito sucesso pra ele. Por isso que o senhor apelida é teacher? Sim. Você que ensina o Eduardo? Exato, ele é meu aluno. É um bom aluno ou ele tá meio... É, no pôquer, porque nos negócios ele vai me ensinar muito ainda. Carol, você sempre foi uma menina muito ligada em praia. Eu sei que você gosta muito de sol, de praia, de água. Óculos também pra você é uma paixão? Ah, não tem. Não tem como ficar sem óculos, né? A gente mora numa cidade de muito sol. Fora, né, o visual, o look. Óculos é tudo pra uma mulher, né? Quem nunca falou, eu quero um Ray-Ban. Agora a gente tem todos os Ray-Bans. Você que trabalha também, como você é ortodontista, toda da harmonização facial, desse equilíbrio de beleza. O óculos é um complemento que agrega? Sim, com certeza. O óculos vem somar com o aspecto da face, com a esquadria, o desenho do rosto. Ele vem com uma cerejinha no bolo. Ele dá um toque a mais, um charme a mais. Muda o visual? Muda tudo. Marcia e a Daiane são empresários, conferindo aqui a nova loja, Ótica Paris Vision, exclusividade Ray-Ban, com muitos modelos, muitas peças de enlouquecer. Marcia, qual que é a sua impressão do que eles apresentaram hoje? Cara, tá impressionando, impressionou de uma forma inovadora. Uma inovadora por qual motivo que... Coisa que eu não via há muito tempo, aqui dentro do nosso Cuiabá, como acredito que eu nunca vi, uma situação como essa. É só produto de alta qualidade. Eu tô impressionado mesmo com a linha da Ray-Ban, junto com a Marlene, junto com o Eduardo. São duas pessoas que estão inovando e trazendo as qualidades magníficas pra gente. Me chama a atenção que a disposição da loja é um formato que te convida a entrar, a experimentar, ela não é nem um pouco intimidativa. Isso, ficou bem acessível ao público. Você passa, já chama a sua atenção. Ficou bem chamativa, eu gostei muito. É fácil da gente ver, né? Isso, e agora ainda do lado aqui do novo restaurante, a proposta deles com o Shopping Goiabeiras, estar inovando, trazendo o público de novo. O Goiabeiras, ele é um shopping do coração das pessoas? Sempre foi, sempre foi. Eu sempre gostei do shopping. O Eduardo e o Juno Camarlene se acertaram. É um shopping onde traz o bem e o melhor de compra, de qualidade. É assim, é um lugar que eu gosto. É que a gente ama tirar foto. A Márcia Oliveira, empresária, aqui hoje conferindo a loja Claro de Eduardo e Marlene, porque vocês são amigos já há um tempo. E é importante a gente prestigiar, né, Márcia? Nesse mercado tão competitivo, como é importante, é um ajudando o outro. É isso, né? A gente está sempre junto, a gente já se conhece há um bom tempo. nessa batalha aí, né, que são os negócios, é o comércio, é fazer acontecer, é estar inovando, trazendo novidades sempre. E Eduardo e Marlene é isso, né? Eles estão sempre na vanguarda do negócio. Eles não param nunca. É um casal inspiração, realmente, que faz e acontece, né? Eu vivo a você já apaixonada por um modelo. Claro! Como não apaixonar? Gente, essa loja está maravilhosa, tem muita coisa linda, muita novidade, eu estou encantada. E falando em novidade, Márcia, você também está com novidade. A Móveli, hoje, vem com uma nova proposta. Conta um pouquinho para quem está em casa, nos assistindo, o que a Móveli agora se apresenta? Qual o conceito? O que você quer se movimentar? Então, na verdade, a gente está num novo momento, né? Vamos completar agora, em 2020, duas décadas de negócio. Então, nada mais justo do que dar essa virada. Então, a gente deu uma repaginada, inclusive, no nome, no nosso espaço. Nós estamos num espaço novo, totalmente reformulado, modernizado. Fica onde agora? Fica ali na Estevam de Mendonça. Então, assim, um lugar mais organizado, mais preparado para receber e desenvolver o nosso trabalho, os nossos projetos, atender melhor os nossos clientes. Até porque você tem um portfólio incrível de produtos. Eu falo isso, gente, porque certa vez eu precisava de uma poltrona. Mas eu queria uma poltrona personalizada, com tecido que eu inventei aqui. E ela deu jeito para mim, pegou uma poltrona de excelente qualidade, uma cadeira, peças de escritório, super confortável. E ela resolveu para mim. Ela veio personalizada, com tecido que eu queria, com a qualidade que eu queria. vocês têm essa flexibilidade? Sim, eu lembro do seu projeto. Inclusive, ficou lindo o projeto dela. Nós temos alguns fornecedores que a gente tem essa flexibilidade, sabe? De padronizar, de customizar para cada ambiente, para cada espaço. Um produto único, para ter a cara do negócio, a cara da empresa, que a gente está, naquele momento, desenvolvendo um projeto. Vocês atendem o estado todo? Todo o estado do Mato Grosso. assim, algumas vezes, a gente se desloca também para os estados vizinhos aqui. Por isso que uma empresária tão chique assim, tem que ter raivã. Sempre. Vários, vários. Essa realização que eu vejo do Eduardo e da Marlene, teve esse site de criar uma ótica voltada para uma marca só. Então, hoje é referência. Eu preciso dessa marca, vai ter agora no shopping a disposição. Se você vai comprar um iPhone X, onde você vai? Na loja do iPhone. Óbvio, né? Agora, a pessoa vai poder, em Cuiabá, vir na loja Raibã. Então, ela sabe que ela está comprando uma peça original e outra. Ela vai ter a coleção toda da Raibã para poder escolher. Você iria em outra loja? Para mim, é um lugar fantástico, onde eu vou realmente encontrar os óculos de qualidade. Onde eu posso depois falar com a Marlene, falar com as pessoas, qualquer problema que der. Eu sei que eu posso estar comprando um produto que eu tenho uma recepção, que eu tenho um cuidado diferenciado dos outros lugares. Queria parabenizar meus padrinhos por essa loja linda, nova, mais uma conquista deles. Amo muito vocês. Parabéns. A Ackerman, ele sabe tudo de festa nessa cidade. Pensou em show e festa, só perguntar para ele que ele sabe te dizer se é boa, se vai rolar. Tanto assim que está com uma novidade, que tem um bar aí fazendo sucesso. gente, eu passei sábado em frente. Falei, que loucura é essa? Agora está me contando que essa loucura é dele. Criamos, né? Eu, a Ana Márcia, mais outros dois sócios. A gente criou o Bar da Boa. A gente abre de quinta a domingo, quinta com pagode, sexta com sertanejo, sábado com pagode das três da tarde. Até meia-noite, meia-noite entram DJs que animavam as boates que animavam as boates como um DJ assim, como relembrando uma balada, uma América, relembrando um I as Bananas, relembrando o Café Cancún. Esse dia teve Edinho, que era do Canela, mas a gente fez relembrando Z100, que foi uma outra época em Cuiabá. E Eliseu! Então a gente já está bolando para fazer Café Cancún, para fazer tudo com os DJs, com os animadores, para a gente reativar essa noite, essa balada. E o público, acima de 25 anos, é um público meio maduro, tranquilo. E no domingo a gente tem samba a partir do meio-dia com os pratos de peixe que a gente tem alacate. E aí você fica com uma programação extensa para curtir conosco, que o Bar da Boa oferece para vocês. Então tem tudo a ver com óculos de sol. Tudo, tem tudo a ver com Cuiabá. Você tem que se libertar lá dentro, divertir para valer, porque é um lugar que é um lugar offline, ninguém está nem aí para ninguém. Parece que a gente está num bar à beira de uma praia, mas a gente está na prainha, porque a boa é na prainha. E Akerman, o que você achou dessa loja de Marlene, de Eduardo? Também é algo que veio para ficar, que é gostoso, que vale a pena? Quando a gente brinca no mundo da publicidade, do qual eu também fiz parte, você vê que era meu primeiro sutiã, as mulheres não esqueciam. Mas quando você atinge uns 17, 18, você precisa de um óculos, você precisa de um Ray-Ban, não é de um óculos. Hoje já tem grifes acessíveis, outras mais incrementadas, mas o Ray-Ban é o primeiro óculos da vida de todo ser humano, de um homem, de uma mulher. E aí você vai ter agora uma prateleira imensa, aí sim você vai ver o que é você estar numa limusine. Gente, essa entrevista aqui é meio esquisita, porque eu vou entrevistar minha irmã, Isabela, e o meu cunhado, Fernando. Mas por quê? Ela só usa Ray-Ban, então não tinha como, tanto assim que insistiram colocar o óculos na entrevista. Isabela, Ray-Ban faz parte da sua vida desde quando? Desde o primeiro óculos. Eu sempre usei Ray-Ban, é a marca que eu gosto, é o estilo que eu gosto, e toda vez que eu vou comprar, e assim, o primeiro óculos eu tenho guardado. Então assim, é só trocar lente, porque a armação está perfeita, está perfeita. Você, Fernando, eu também sei que você tem uma paixão por óculos. É, eu tenho uma coleção particular, eu gosto de óculos, eu acho que a qualidade e eu gosto principalmente que é um óculos muito leve. Eu sou apaixonado. Às vezes a gente usa óculos de outras marcas, que quando você tira da face, do rosto, você está marcado, você está colhendo o seu nariz, e com o passar do tempo aquela marca permanece. É verdade. Eu amo a Ray-Ban. O que você achou dessa loja? Eu achei que ela conseguiu unir o bom gosto, a sofisticação, que é marca registrada, e a qualidade do produto está surpreendente. O duro é sair sem levar nada. Não, mas ele já vai me dar isso aqui, ele já acabou de falar. Ou seja, já são dois óculos para a coleção nova. Eduardo Coqueiro é gerente regional Grupo Luchótica, que é detentora de várias marcas internacionais, marcas de muita representatividade, inclusive no Brasil, aqui em Maduro Grosso, Cuiabá, hoje conferindo o nosso lançamento. A sua impressão da ótica Paris Vise, exclusividade Ray-Ban, e por que para você é especial? É especial porque mostra que realmente a marca Ray-Ban representa um gosto brasileiro, a pluralidade brasileira, e nós acreditamos que o projeto que o Eduardo, junto com a Marlene, trazem para a gente, é acreditando ainda mais na marca. Nós temos hoje um atendimento quase que global desse tipo de armação, esse tipo de óculos que a gente entende que tem a ver com o Mato Grosso, tem a ver com Cuiabá, tem a ver com o Brasil, é uma empresa hoje que acredita muito no Brasil, nós somos uma empresa italiana, mas que aposta 100% no gosto brasileiro, o que a gente faz hoje é direcionado, é regionalizado, e o Eduardo, em parceria conosco, acreditou num projeto de vender exclusivamente produtos da Ray-Ban, eu acho que a marca Paris Vision conversa muito com o que a gente acredita, que é trazer qualidade, que é trazer mais que tudo originalidade, e é isso que a gente acredita, que além das marcas que nós temos fora a Ray-Ban, o Eduardo acreditou nessa marca, e eu acho que é algo que vai trazer muito retorno pra Cuiabá e pra Paris Vision. É incrível, Eduardo, que é uma marca que fideliza. Hoje aqui eu entrevistei várias pessoas que disseram uma vez que eu comprei em Ray-Ban, nunca mais me distanciei da marca. Que bom, é bom ouvir isso, porque é o que a gente acredita, que é uma marca que além de fidelizar, encanta e realmente cria uma perspectiva diferente de só usar um óculos. Ela cria uma história e essa história pra nós é importante porque o que faz importante pra nós é o cliente final. Se a gente tá podendo comunicar com o jovem, com a melhor idade, com a criança, e se a Ray-Ban te dá essa perspectiva, a gente fica muito feliz, porque não é só nos grandes centros, mas também nesse interior imenso que é o Brasil. O Brasil é um país continental e eu tenho certeza que é mais um dos projetos de muito sucesso da Paris Vise. Aqui ao meu lado o doutor Samir, ele que é cirurgião plástico, a Ilick é empresário e também clientes aqui da Paris Vise, Eduardo e Marlene apresentando um novo conceito em ótica, sempre reinventando, porque eu acho que empresário hoje no país, né doutor, a gente tem que sempre se reinventar. É, receita de bolo hoje não funciona mais, você tem que estar antenado a mudanças de comportamento, de... a tendência em geral do consumidor, do público que consome o teu produto, né? É assim, na venda de óculos, na cirurgia plástica, em todas as atividades, se você não se atualizar, não tiver muito atento ao que o teu público precisa, você vai perder muito espaço, né? Ilick, você já até, já está levando para casa um óculos. Ah, mas você sabe, né, eu acho que mulher, ela adora uma novidade, né, e eu até falei para a Marlene que achei muito, assim, muito antenada a ideia dessa loja dela de abrir só com o Ray-Ban, porque o Ray-Ban é um óculos moderno, leve e bem democrático, né? Ele é atemporal, né? Isso, também, também atemporal, né? Então, eu já garanti o meu aqui, né? Doutor, você falando sobre tecnologia, né, cirurgia plástica, mudou muito. Hoje nós temos as tecnologias em nosso favor. Eu vejo, por exemplo, a prótese, que hoje a gente pode encontrar uma prótese de chip, com chip, para poder, a pessoa viajar para qualquer lugar do mundo, ela tem ali todas as informações. Claro, hoje em dia, a segurança e a durabilidade da cirurgia são temas que são muito caros para a gente. Não adianta você proporcionar um serviço bom, mas de resultado fugaz, que não tenha um resultado duradouro. Por quê? As pessoas hoje fazem conta, é o investimento que você vai fazer, então tem que ter um retorno. Hoje em dia não é aquela época que você assinava um cheque em branco e, então, a gente tem que, cada dia a mais, proporcionar um serviço bom, de qualidade e com o custo que caiba no orçamento da nossa população. Doutor, existe uma tendência, eu percebo que um tempo atrás as pessoas queriam ser, as mulheres buscavam muito volume, elas queriam ficar volumosas, assim. Hoje, eu já percebo uma preocupação com naturalidade. A mulher quer cada vez mais ser única na sua naturalidade. É, eu sempre bati firme nisso aí, inclusive, quando as minhas pacientes vêm com um conceito um pouco exagerado, a gente tenta argumentar. Claro, não são todas as pessoas que têm esse timing. Por quê? A diferença entre o sensual e o vulgar é muito tênue. Então, o que é bom para uma menina de 20 não é bom para uma mulher de 40 nem para uma mulher de 60. Então, você tem que ter outra coisa, o biotipo. e o principal, a personalidade da paciente. Se você é mais exuberante, ok, botar um silicone um pouquinho maior, um decore, é perfeitamente cabível. É estar de acordo com a tua personalidade. Se você é mais recatada, mais introvertida, você não vai se sentir à vontade. então, como cirurgião, eu tenho que ter essa sensibilidade para tentar satisfazer a expectativa da minha paciente, mas sem deixá-la numa situação desconfortável. Que ela se reconheça, fala, não, sou eu que estou ali no espelho, estou feliz. Eu percebo que as mulheres hoje, elas estão na sua melhor versão. Eu acho que o tempo hoje valoriza muito a mulher. A gente percebe que a beleza está além de idade, além de cor. A beleza, ela é bonito porque ela é particular de cada um. Isso também tem a ver com o nosso posicionamento no mercado de trabalho? Ah, com certeza. Eu acho que hoje você tem uma gama de informação muito grande. E eu acho legal que hoje as mulheres, elas estão buscando mais essa coisa do natural, você entendeu? Se querem uma plástica, uma plástica mais natural, com aquele ar mais jovial, você entendeu? Então, eu acho isso muito, muito legal. Hoje em dia de lançamento, Óticas Paris Visio, exclusividade Ray-Ban, Eduardo e Marlene. Eduardo, meu companheiro de tela, de programa VIP, meu amigo. Faz tempo, né, Ana? Faz tempo. Eu tenho 14 anos de programa VIP. E eu 21. Marlene e esposa do Eduardo, os dois juntos na vida profissional, juntos na vida pessoal e mais uma conquista de vocês. Eu digo sempre, vocês são muito afinados, é um casal que a gente percebe o quanto vocês estão juntos, de verdade. É na vida do dia a dia, é no trabalho. Por mais que pensem em diferentes alguns assuntos, vocês sempre pensando em construir, construir um mundo melhor, uma vida melhor, em agregar pessoas perto de vocês. E hoje é uma realização de um sonho, né? A Ray-Ban é a realização de um sonho. Verdade, Ana. A gente não trabalha só por dinheiro. Nós temos um papel social. E cada vez que a gente abre uma loja, eu sei que nós estamos criando emprego, gerando renda. E eu fico muito feliz com isso. E a Ray-Ban é uma marca mundial, é a marca mais vendida no mundo. Então, quando nós pensamos em montar uma loja com peças exclusivas, a Ray-Ban, eu tinha a certeza de que seria um negócio certo. E ainda mais agora que ao lado da Paris 6 que inaugura agora em dezembro, vai gerar um fluxo bacana para a nossa loja, vizinho nosso, Paris 6, Paris Vise, Ray-Ban, quer dizer, o mundo é das marcas, Ana. Marlene, você foi quem colocou a paixão por óculos em Eduardo, porque você já há muito tempo começou com a Bambu Brasil, a gente sabe que é bambu hoje no estado todo de Mato Grosso. Então, você teve essa construção de uma identidade muito forte em ótica aqui. Sim, o nosso DNA é óculos, né? E assim, eu fico feliz porque o Eduardo, ele era mais focado no programa e hoje eu vejo ele, assim, mais feliz. Ele também se apaixonou pelo segmento ótico e, assim, faz com muito amor e eu quero aqui agradecer porque a vinda dele para a empresa só somou, ele inovou, trouxe outras ideias e hoje a empresa está melhor por ele também, porque ele tem a criatividade, a força, né, de fazer as coisas diferentes. Às vezes, eu fico com um pouco de medo, mas beleza, eu estou com medo, eu estou com medo, mas eu vou e eu acompanho. Segredo do casamento, como é que é? Beleza e paciência. Beleza e paciência. E hoje eu vou te confessar uma coisa, antes de vir para cá, eu estava no aniversário do filho do Jules, que é um empresário, né, mora ali no seu condomínio e aí eu comentei da loja, ele disse, eu não posso ir porque eu tenho aniversário do meu filho, mas o Eduardo é um empresário diferenciado, Ana, meu sogro precisava de um óculos, eu falei com ele, ele não titubeou, ele imediatamente veio até nós e mostrou todas as opções. Eu fui atendendo na residência dele. Então, ele falando isso da sua versatilidade, da sua preocupação e assim, estou aqui, eu quero que você veja o que eu tenho é de qualidade e sem forçar, ou seja, você conquistou pela qualidade de atendimento e qualidade de produto. Eu fui atender o sogro do Jules e depois fui entregar. e fiquei muito feliz porque ele adorou o projeto que a gente fez para os óculos dele, ele comprou três óculos conosco, cada uma proposta diferente e quando você trabalha com a saúde visual, que é o legal, você ajuda a pessoa em uma deficiência que ela tem. Quem passar dos 40 anos fatalmente vai virar prédita e vai começar a usar óculos. Não tem questão biológica. E o Edu estudou tudo isso, né? Verdade, inclusive eu e a Marlene estamos nos formando esse ano técnicos em ótica. E como isso é importante, né? Porque a gente fala da saúde, do olhar, da visão, mas se não tem qualidade você prejudica ainda mais. A questão das medidas tem que ser um profissional muito capacitado para tirar as medidas porque mesmo que você use uma lente de excelente qualidade, mas se você não tirar as medidas perfeitamente o cliente não vai ter, não vai conseguir obter daquela lente a melhor qualidade visual que ele poderia ter, entendeu? Então a nossa função é essa, vender uma lente de excelente qualidade e ainda tirar as medidas corretas. Na nossa loja nós temos um equipamento que além das medidas tradicionais que as óticas tiram, a maioria tira, nós vamos tirar nove medidas que é o iTerminal. Então assim, como eu falo para o Edu, é bater e valer. Dá certo, fica feliz, fica satisfeito e fideliza. Essa é a nossa intenção, fidelizar os clientes pela qualidade visual que ele passa a ter. Tem problema com o multifocal, fala comigo, sou especialista. Gente, às vezes a gente fala assim, nossa, Ray-Ban é tão caro. Não é. Nós temos vários preços, tanto assim que eu olhei um óculos agora e falei, nossa, mas será que está certo esse valor? Porque é tão do nosso imaginário, tão objeto de desejo. nove, é isso mesmo? Gente, eu vou ter que sair com óculos hoje. Me ajuda a escolher? Pode escolher, presente meu. Ray-Ban para você. Acabou a entrevista. Acabou a entrevista. Beijo, tchau. 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 Programa VIP. Oferecimento. Unimed Cuiapá. Cuidar de você. Esse é o plano. Hotkins Paris Vision. Goiabeiras e Pantanal Shopping. Sou. Sinta a sua alma. Um empreendimento vanguarde. STR ar-condicionado. O clima quem faz é você. FAIP. A diferença na formação profissional.